E aí, ó, cara ou coroa, Durotan? Bora lá! Cara... Pô, tô jogando aqui, coroa! Você escolhe, cabora! E aí, Durotan começa, Durotan começa! Beleza! Durotan vs Cavalca, primeira semifinal da trigésima BDA Digital! São 30 semanas aí revelando talentos e mostrando pro Brasil o que é freestyle de quebrada, molecada, representa, ó, eu quero ver, eu quero ver! Eita porra! Cavalca da gastaçãozinha, mas não tem problema por isso de rap ser antônimo, gastação contra ideologia, um estagiário de informática contra o grupo dos anônimos. Ah, olha a voz desse moleque que vai tomar no cu, daqui a pouco ele vem com aquelas dele, Eu sou o Durotan, eu sou o Shiryu! Ah, vai se fuder, ó, só vai ser esquizofrênico, moleque! Eu te mato no seu estilo, que é bom, Beto! Sim, como sempre, gastação! Por isso que minha rima é bomba atômica! É degastação, porque é desgastação física de deixo com sequelas crônicas! Meu Deus do céu, ninguém entende! É por isso que pra você é chadende! E você tá passando mal! Cavalca é sempre gastação, Durotan é sempre flor, pastor da Universal! Universal! Eu mando aqui, você não entende! Por isso que eu vou fazendo essa ira, eu seria como um pastor! Mas hoje eu não vendo minha fé por mentiras! Meu Deus do céu, você tá bebendo muita cerveja, você não é o pastor! Que essa voz, você só é um demônio que morreu na igreja! Gritando que é essa voz de maníaco! Você acha que é o cavaleiro do zodíaco! Sabe que que mando esse é o dom? Então pesquisa no site derrota.com Esse é o som pra tu não tentou, eu seria como um demônio! Então se prepare, a força é de abaddon! Ah, você tá de graça! Não fode! Eu vou pesquisar lá o que você faz com a sua voz! Ponto com, voice mod! Vai tomar no cu! Voz feia da porra! Eu vou repetir, eu espero que você morra! Eita, desgreta! Que isso, pai? Rapaz, os caras são fora, viado! Na moral, essas rimas são picas, viado! Bravo! Na moral, eu curti muito, moleque! Vocês são punk, velho! Votação tá valendo! Votação na tela! Vamos votar aí, rapaziada! Enquanto mais pessoas votarem, mano, mais a gente vai ter interação aqui entre vocês, tá ligado? Vem com nós! A gente pode ativar, sabe o que, mano? Aquele mod, apenas na hora da votação, pra pessoa escrever, mano, ela compra, tá ligado? Pra poder mandar aquele recado igual a pessoa manda pro Gal, sabe? Que eu acho muito da hora responder as pessoas assim. Bom, suave, isso dá pra fazer, só que a gente cria uma outra cena, que toda vez que entrar na votação, ter que entrar nessa cena, essa cena vai estar ativada lá. Beleza, vamos criar essa parada pra galera interagir com nós, mano, vai ser bacana. Fechou, fechou, agora vai poder mandar umas mensagens de áudio lá também. Bacana. E quem foi que levou o primeiro foi Cavalca! 1x0, Cavalca terminou, começa a semifinal, DJ do França! Puxa aí, Feijózinho, que só você tem essa vibe, peca! Aí, DJ tá arregaçando hoje, mano! Fala aí! Assim, então! Chamos MC pra fazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Chamos MC pra fazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Chamos MC pra fazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Quero ver, eu quero ver! Quero ver, eu quero ver! Chamos MC! Chamos MC! Chamos MC! Chamos MC! Chamos MC! Esse é o Dorotoki, fala assim! Ele acha que manda ideia, mas cê é feio pra caralho! Parece o Orochinho depois da diarreia! Ah, qual foi, moleque? Puta que pariu, não fode! Quantos quilos de Nescau cê teve que comer pra ter essa porra de bigode? Voz, voz, voz! É sempre o que você fala! Mas eu garanto que depois dessa resposta você não sustenta! Você julgar uma pessoa pela sua própria voz é como você julgar a aparência de uma pessoa pela sua vestimenta em seu coração e inteligência! Calma, é dois versos! Você tá ligado que agora na batida eu sou perverso! Você tá ligado que agora eu causo seu fim! Ele não quer que eu zoe sua voz! Como é que eu não zoe? Se cê fala assim! Ah, interessante! Você realmente acha isso um pouco gratificante? Realmente estou gritando e falando com essa voz nesse argumento! Mas se prepara que as próximas vozes vão ser do seu sofrimento! Da porra! Ah, cala a sua boca! Improvisado! Ele gaguejando com a voz assim! Parece um lobo morrendo afogado! Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Você tá ligado que agora o cavalo gajá vai te matar! Sabe que meu rap é lírico! É como um afogado! Eu posso criar um oceano infernal mesmo sendo pacífico! Puras inteligências que você não pega! Deve ser porque sua gastação é tão merda que seu ego te auto-cega! Feio pra caralho! Você acha que cê é um ser vivo! Você não é o oceano pacífico! Você é passivo! Vai tomar no seu cu sem que cê dá a bunda! Aí não quer admitir pra rapaziada! Eu já tô te matando e provo que eu sei fazer a improvisada! Improvisada? É uma donessa free com certeza! Você só mandou gastação no primeiro round e no segundo só falam merda! É claro que são ferramentas improvisadas! Essa é a diferença de nanotecnologia pra idade da pedra! Iiiiiiii! Iiiiiiii! Bacadabapapu! Bum! 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 Cê tá ligado quando cê tá jogando bola? Aí o time tá perdendo! Aí cê pega a bola e começa a chutar lá da zaga pra frente! Bagunça o bagulho e tudo! Baba o jogo! Tô ligado que eu cheguei! O cabal não vem nem que isso no final! Que batalha sinistra, meus amigos! Votação na tela! Calma! Calma porque eu tava rimando, tava rimando! Ele tava respondendo, ele falou, ah, vai tomar no cu! Cê tá é a bunda, meu irmão! Eu sei quem que é o pai do Cavalca, mano! Nós temos o pai do Cavalca aqui do nosso lado, velho! Acena a voz aí, DJ! DJ, olha a voz do DJ! DJ vai soltar a voz aqui pra vocês pegarem a voz do nosso DJ! Caralho, velho! E aí, filhão! Fala com o pai! Aí, filhão! Terceiro round aí é pra dar orgulho pro pai, hein, mano! É o pai do Zorotan, hein! O pai do Zorotan, porra! Vamos que vamos! Salve, obrigado demais aí, Colbis! Colbis aí, dão um sub pra nós! Deus abençoe! Ô, abre uma tela aqui pra mim, dos subs de hoje! Eu quero agradecer todos os subs, mano! Se você puder passar pra mim! Nossa, velho! Caralho, na moral, velho! Aí, mano! Terceiro round na casa, certo? Carocoro, meu mano! Cavalca! Carocoro! Na moral, velho! Vocês são os melhores, velho! Anima minhas tardes! E aí, Luan? Só o bot responder... Eu vou jogar um Carocoro aqui na moeda mesmo! Boa! Coroa! Coroa! Ele começa! Ok! Durotan... O Carocoro também, tá no destino aí, ó! Caralho, velho! É isso! Durotan versus Cavalca! Durotan começa! Terceiro round! Semifinal, família! Boa! Que fora! Minha barriga chega dói, velho! Ai! Ó, essa é braba! Tá! Eita! Tem que soltar as navidades de segunda, filho da mãe! Vão pra cima, geral! Vão pra cima, geral! Vão pra cima, geral! Geral! É batalha! Bate e volta! Um ataque, tu responde! E a plateia quer o quê? Sangue! Batalha! Bate e volta! Um ataque, tu responde! E a plateia quer o quê? Sangue! Sangue! Ok! Ok! Oh! 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 Muito interessante! Ei! Quando eu rimo na batalha, eu sou extraordinário! Você é sem extra, porque é ordinário! Mentira um terceiro, mas você se vende tanto pras mentiras que você vive no setor Especiário! Puta que pariu! De novo a voz! Você sabe que sua casa cai! Se você fumar mais três cigarros, você vai ficar igual o meu pai! Vai tomar no cu, voz feia da porra! Vai se fuder, você morre na má porra! Ok! Sabe que, irmão, o cara zoa o próprio pai? Realmente esse é seu conceito? Pelo visto, pode zoar seu próprio pai! Eu acho normal, ele não te ensinou de respeito! É, eu vou te zoar então! Você tá ligado e eu causo desespero! E essa foto que você tirou, que sua mãe te vestiu antes de ir pro Beto Carreiro! Vai se roubar no cu! Sua mãe te coloca a roupa em você! E você acha que cê vem na batalha pra desenvolver? Aê, sem brincadeira! Eu não sou Beto Carreiro! Sou MC! Beto Carreira! Essa é minha carreira de MC! Que hoje na batalha fez você se destruir! Ah, sua irmã vai à tona! Engrossei a voz do Maradona! Meu Deus do céu, Beto Carreiro é difícil! Pra rimar com você, eu nem vou descer o livro! Voz, voz, voz! Sempre a mesma coisa! Manda que é sem força! Você só zoou a minha voz! Cadê o respeito? Respeito é uma corta bamba e você usa ela como foca! Ah, tá no sujo de boca! Que eu te mato hoje ou à noite! Só que cê se fudeu! Nem sei, não ia conseguir ser palhaço com a sua voz! No máximo, cê é o bobo da corte! Acabou, véi! Tava tudo maneiro, véi! Solta, beijosinho! Que pena, véi! Caralho! Ai, meus amigos, é difícil! Engrossei a voz do Maradona! Vamos lá, galera! Quem ganhou o terceiro round? A votação tá na tela! Eu quero que vocês participem de coração mesmo, mano! Clica aí no IC! Tá disputado! E vou votar aí, galera! Vota aí todo mundo aí, ó! Quem achou que deu o Durotan? Quem achou que deu o Cavalca? Tá bem disputado aí! Por enquanto tá dando 50%, hein! Repatado! Calma aí, ó! Caralho! 51%! Mano! Por dois votos de diferença, velho! Por dois votos, mano! Cavalca! Dois votos de diferença, Cavalca! Próxima fase! Satisfação aí, Durotan! Mandar um salve aí pro meu mano WWE e é isso! É nóis! Tamo junto, rapaziada! É nóis! Fortaleceu o WWE, ó! Viu? Fortaleceu! Tamo junto demais aí, Durotan! Rima muito, molecote! Parabéns aí, pai! Você é um cara sagaz e engraçado, velho! Ele é, mano! Esse moleque é bom, velho! E o Durotan também é bom pra caralho, velho! É, o Cavalca também, pô! O Durotan é monstro, velho! Caralho!